Olá pessoal, saudações a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Senna. Eu opero há 15 anos no mercado brasileiro, 9 deles dedicados ao método Oliver Velez que eu adaptei para o nosso mercado, para a realidade do nosso mercado. E venho colocando cada vez mais vídeos aí bem didáticos para ajudá-los a aumentarem a percepção do mercado, se situarem melhor num mercado que nesse momento que eu estou gravando está extremamente volátil. Então o meu objetivo nesse vídeo hoje é mostrar aí, dar algumas dicas para vocês a respeito aí de como lucrar o ano todo, aproveitando ou não a questão da volatilidade, em que sentido ou não, qual é a hora de reduzir a expectativa do gain, qual é a hora de você observar mais detalhes do que você observava. Realmente, óbvio, nós temos épocas diferentes, as épocas não são iguais no ano e você precisa ter essas percepções aí para lucrar sempre. Antes de mais nada, pessoal, tudo que eu, as técnicas que eu vou passar aqui para vocês, elas estão aqui nas apostilas. Então, vocês podem clicar aqui no site, vocês vão encontrar o maior material do Brasil em termos aí de day trading. Eu já conto aí com 850 páginas em PDF, um valor módico para você entender aí, muito, tem recebido muitos comentários aí positivos a respeito do quanto é importante, quantas técnicas lindas você tem aqui para operar, das grandes possibilidades. E eu falo isso direto, ao vivo, de 850 ao meio-dia. Quem assinar o plano semestral, estão incluídas nos planos semestral as apostilas. Um valor também bem módico para você ficar seis meses aprendendo aí comigo. Se você quiser aprender mais ainda, nós temos aí a questão da mentoria. Eu tenho a próxima turma agora dia 18 de setembro. Então, pode se ajeitar, dá para dividir no cartão, muito boa aí para vocês. Ok? Bom, o que que acontece? Olha lá, eu estou colocando o dólar aqui, vou para o índice também. Você tem que conhecer as estatísticas do nosso mercado. Por isso que o meu material é adaptado para o mercado brasileiro. Então, se você tem, se você consegue o conjunto das apostilas, com eu falando todo dia na Masterclass, quem faz a mentoria. E eu coloco demais coisas aqui no YouTube também e no Instagram. Muitas técnicas ajudam demais aí, tá? É um complemento muito bom e importante para vocês. Eu já falei, quem me segue aí no YouTube, inclusive quem não me segue, tá? Coloque o sininho, o aviso do sininho aí, se inscreva no canal, porque você sempre está recebendo os meus vídeos aí, tá? E deixe o like nesse vídeo também. Comentários a respeito, importante. Eu já falei para vocês, tá? Estatisticamente, o mês de agosto e setembro são os meses aí com a maior volatilidade no mini índice. No mini índice, tá? É onde você encontra a maior volatilidade do ano em agosto e setembro. Agosto ainda é mais, tá? Agosto é o mês mais volátil do ano. Por ser o mês mais volátil do ano, ele pode gerar violinos aí no mercado. Eu já falei isso em vídeo, tá? Pois bem, o que acontece? Então, só para começar, eu tenho dado mais atenção, mais foco ao dólar. Por que eu tenho dado mais foco ao dólar? Porque eu sei que o mini índice ele é mais volátil no mês de agosto, é o mês mais volátil do ano. E isso gera uma ilusão. Qual é a ilusão? A ilusão, principalmente para os iniciantes, é que meses mais voláteis no mini índice, como eles fazem a movimentação muito ampla, né? Eles podem gerar mais gain para vocês. E é uma ilusão. Por que? Uma movimentação muito pesada, tá? Com candles grandes demais, geram riscos desnecessários, geram stops possíveis desnecessários. Por que? Todo trade, ele não é 100%. Ele pode dar stop, tá? Então, se você tem pregões aqui com candles grandes, bem grandes, movimentações pesadas, voláteis demais, ela pode dar um stop maior do que você estava pensando, tá? Então, isso é um detalhe importante. Observem o tamanho, por exemplo, desse candle, tá? De baixa. Esse candle aqui. E ele é engolfado ainda, né? Você não vê uma movimentação dessa. Essa não é uma movimentação normal, pessoal. Um candle aí de 500 pontos sendo engolfado assim facilmente, né? Ele cai, depois ele bate na 20, vai e engolfa. Não é todo dia que você vê um engolfo com esse tamanho, né? Isso mostra a volatilidade do mercado. Quer dizer, o mercado fez uma barra pesada de queda. Ele vem e engolfa essa barra pesada, tá? Então, o que acontece? Até mesmo essa, né, pessoal? Olha lá. Até mesmo essa. Você faz uma barra grande de alta, vem um candle. Ele não engolfa, né? Esse candle não engolfa, mas depois vem aqui e engolfa, né? Ou seja, você tem um candle aqui, grande alta, forte aqui, de 430 pontos, que ele é engolfado sem muito problema, tá? Ele é engolfado e depois, novamente, ele é engolfado pra cima de novo, tá? Isso aqui faz um fundo engolfado novamente de novo pra cima. Então, veja bem, eu já sei que agosto e setembro são os meses aí com maior volatilidade do ano, principalmente agosto, tá? Então, eu tenho deixado um pouco o mini índice de lado, porque não é só ele que eu tenho para... não é só esse ativo que eu tenho para operar, né? Eu tenho o dólar e outros ativos, as ações, por exemplo, tá? Então, eu tenho dado mais atenção ao dólar e às ações e tenho deixado o mini índice de lado, tá? Então, essa estatística eu já passei pra vocês. Independente dessa estatística, tá? Independente dessa estatística, você pode utilizar isso pra outras épocas, né? O que que acontece? Uma dica valiosa aí pra vocês, tá? Quando vocês veem aí engolfos, né? O que que é um engolfo, né? Nós temos uma barra grande, tá? E ela é engolfada ou por uma barra grande, idêntica também, ou por várias barras pequenas. Ah, senhora, mas isso aqui é um setup. Sim, isso aqui é um setup. Isso aqui, inclusive, é uma RBTO. Porém, se isso está repetindo demais com uma movimentação muito pesada, essa RBTO, por exemplo, eu não entro nessa RBTO porque na pochila tem o valor que eu aceito de stop dessa RBTO. Vocês têm que concordar comigo que se eu entrar aqui, tá? O meu stop está aqui, tá? E esse stop está na base de 500 pontos. Eu não aceito um stop de 500 pontos. Como todo trade, ele pode voltar, ele pode simplesmente romper aqui e já que está tão volátil, fazer essa barra. Você não sabe o futuro. gráfico parado é bonito, né? Você não sabe o futuro, tá? Ele pode fazer justamente isso com você, tá? Então, o que que acontece? Se você começa a ver muitos engolfos aqui, tá? Uma movimentação muito pesada, caia fora, independente da época. Agosto, eu já estou sabendo que está difícil, mas pode acontecer outra época, tá? Que apareça muito. Então, principalmente para você aí, que tem uma conta menor, tá? Você não vai conseguir, lidar muito bem com esse tipo de movimentação, pessoal. Tá vendo? Tá? Você não vai conseguir lidar muito bem com esse tipo de movimentação, ok? Então, caia fora. Essa é uma dica aí de um profissional de quase 16 anos de mercado. Caia fora. Está muito pesado. O mercado está muita pancada no mercado. Você pode ter problemas, ok? Procure, procure operar com o mercado menos pesado, tá? Com menos engolfos possíveis aí. Começou a engolfar demais, caia fora. Tá? Caia fora. Olha aqui que perigo isso aqui, ó. Percebe? Aqui você vê que está numa congestão, mas você vê que não está bacana. Olha o engolfo dessa barra aqui. Olha outro engolfo dessa barra aqui. Engolfadas, barras grandes, barras grandes serem engolfadas. Caia fora. Tá? Caia fora, ok? Esse é um detalhe muito interessante. Então, independente da época, pessoal, agosto está fácil porque eu já sei, mas se você ver muitos engolfos assim, caia fora. Isso é uma ideia para você lucrar sempre. Por quê? Porque você pode simplesmente passar daqui para cá. Tá? Daqui para cá. Aí nós vemos a diferença. Qual que é a diferença? Olha esse, por exemplo, a cena. Mas isso aqui é um engolfo, né? Por exemplo. Sim, inclusive isso aqui é um bull 180. Mas percebe que esse engolfo aqui, ó. É o engolfo que eu quero. Não é um engolfo gigante. Ele é um engolfo interessante para ser operado. Ele não é um engolfo gigante. Tá? Ele é um engolfo para ser operado. Esse é o detalhe fino. Ah, cena. Aqui eu estou vendo engolfo também. Por acaso, esse engolfo aqui, ele é gigante? Não. Ele é, inclusive, ele não deu entrada para mim, por exemplo, mas ele é o mesmo o engolfo, é o mesmo tamanho que esse engolfo, por exemplo, ó. Praticamente o mesmo tamanho. Ele não é gigante. Tá? Ele não é o engolfo gigante. Então, você observa. Olha aqui o que o dólar está fazendo. Tá? Você pode observar, né? É... O momento, inclusive, que o dólar começa a fazer engolfos gigantes, né? É o momento que você deve cair fora do ativo também. Então, observa, por exemplo, aqui, ó. Esse engolfo, por exemplo, grande demais, você espera, você cai fora, você espera até um momento mais interessante para operar, que é esse momento, por exemplo, dessa DBI. Olha o outro momento ruim do dólar. Aqui, por exemplo, ó. Cai fora desses grandes engolfos. Quando você percebe esses grandes engolfos do mercado, tá? Esse não é o momento ideal para operar o dólar. Esse não é o momento ideal para operar o dólar. Tá? Ou seja, o dólar também está sendo influenciado por essa alta volatilidade do mini índice. Claro. Né? Mas ele ainda assim está no momento menos volátil. Tá? Você ainda consegue tirar do dólar. Ok? Onde está essa informação, Sena? Olha, a informação está aqui, nessa parte aqui do upgrade, por exemplo, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos, ó. Deixa eu ver. 3, 7, 4. Sim. Olha aqui, ó. Tá? Aqui, pessoal, aqui estão os stops aqui normais, a média de pontos de stops normais, tá? Aqui, ó. Abertos aqui para você. Quem está comprando a postila, isso aqui é uma parte, né? Obviamente, tem outros setups do método do óleo, não são só esses, tá? Então, você tem esse conhecimento. Então, na hora que isso aqui começa a passar disso, desses máximos aqui, minos e máximos, dessa região aqui, ó, você estranha, você tira o pé. Então, isso é importante para você identificar e ganhar sempre no ano. Tá? Por quê? Porque você vai acabar buscando situações mais confortáveis para você. Tá? Em que sentido? Tá? Você vai operar com o mercado menos volátil. Você vai operar com o mercado de stops mais, de stops razoáveis, de stops normais, não de stops gigantes. Essa é a importância. E o mini índice, no momento, ele está com uma pancada de engolfos gigantes. Tá? e esses engolfos estão, acabam batendo muita volatilidade e o seu risco retorno fica prejudicado, fica ruim, gera estresse para você. Tá? Esses grandes engolfos do mercado. Ok? Então, obviamente, tem momentos que não tem, né? Obviamente, tem momentos aqui que são interessantes para operar no mini índice também. Óbvio, não é só, não é tudo que é engolfo. Existem momentos interessantes para operar no mini índice. Aconteceram momentos interessantes para operar no mini índice aqui, tirando os engolfos. Tá? Mas quando você vê esse tipo de situação, pessoal, caia fora, é assim que você vai lucrar mais. Operar na hora de menor volatilidade. A menor volatilidade. Por quê? Porque, nesse aspecto, você está lembrando aqui do tamanho do stop. Tá? O seu stop não pode ser prejudicial. Se ele dói, se ele está doendo, alguma coisa está errada. Você está aceitando um stop muito grande ou entrando uma mão muito pesada. Existem momentos que os stops vão voltar ao normal. Não é o momento aqui do mercado. Os stops do mercado estão caros no momento devido a alta volatilidade de agosto. Ok, pessoal? Então, é a dica aí para vocês lucrarem sempre. Tá? Não pensem nisso e sejam mais criteriórios a respeito do ativo que vocês estão escolhendo. Esse ativo pode estar desfavorável nesse instante. Mas, daqui a pouco, ele pode voltar a ficar favorável novamente. E aí, você ganha dinheiro com ele novamente. Você não tem só ele para operar. Você tem outros. Isso é o mercado financeiro. Esse é o jogo. Esse é o game. Entenda o game e sejam sempre lucrativos. É isso aí. Abraço a todos, pessoal. Mais vídeos virão. Deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.